Beneficiários do Minha Casa Minha Vida de Rondonópolis, no Mato Grosso, receberam das mãos do presidente Lula as chaves da casa própria. As mais de 1.400 famílias esperaram por 10 anos pelas residências. A Ellen foi a primeira moradora do residencial Celina Bezerra a receber a chave das mãos do presidente Lula. Foram 10 anos de espera pela casa própria. Uma conquista que demorou muitos anos, mas que agora chegou. E estou feliz também por estar onde eu sempre quis estar e sempre acho que mereci estar. Para a Vera, agora não vai mais ser preciso abrir mão de comprar comida para pagar aluguel. Você tem sua moradia, você pega seu dinheirinho, você vai no mercado, faz as suas compras, paga suas dívidas. Eu sofri muito com esse tipo de coisa. Eu tenho que deixar de comprar comida para pagar aluguel. A obra foi contratada em julho de 2013 e paralisada em março de 2015 por dificuldades financeiras da construtora. Os trabalhos foram retomados em janeiro de 2018 e agora, em março deste ano, enfim, o sonho da casa própria se torna realidade para 1.440 famílias. Na cerimônia foi anunciada a retomada da segunda etapa do empreendimento, com a construção de mais 1.152 unidades. Estamos retomando, presidente, obras paralisadas, concluindo outras em andamento, superando problemas técnicos e burocráticos, revisando contratos, tudo para que o povo seja atendido da melhor maneira e o mais rapidamente possível. O presidente Lula disse que até 2026, 2 milhões de casas devem ser contratadas e reforçou o que está na Constituição sobre o direito à moradia. Está escrito na Constituição que todo mundo tem direito de ter uma casa, todo mundo tem direito de viver embaixo de um teto. Aqui tem mais dois conjuntos paralisados e nós vamos dar ordem de serviço agora em março para os dois e, se Deus quiser, em 2024, a gente vai vir inaugurar mais esses dois prédios aqui.